Esse cara não vai sair daí, ele acredita que ele está completamente camuflado e se ele se movimentar ele vai denunciar a sua posição. Coritofanis cristatus, cara, é chamado aqui de iguana de capacete. Apesar de não ser uma iguana, até porque iguanas adultas, elas são herbívoras e esse cara é um insetívoro e também come aracnídeos. Ou seja, é um bicho que é carnívoro e ele não vai se mexer não, cara. Ele acha que ele está completamente camuflado e não vai se mexer, vai ficar nessa posição. Ninguém está vendo ele, ninguém está vendo ele. Ele sabe que se ele se mexer ele denuncia a posição que ele está. É um lagarto de tamanho pequeno, porque ele tem mais ou menos 13 centímetros de comprimento. A cauda tem o dobro... Será que eu posso tocar na tua cauda, você não vai sair? Vamos ver. Vamos ver o quanto você confia na tua camuflagem. A cauda tem o dobro do tamanho do corpo, ou seja, um animal que chega a uns 35 centímetros, um lagarto que chega a uns 35 centímetros e que é diferente e facilmente reconhecível por conta desse capacete que ele usa. Ele tem essas espículas tanto na parte dorsal como ele tem também na garganta. Isso o torna bem diferente. Vamos tirar esse cara daqui bem tranquilinho. Esse cara aqui que coloca ovos, assim como a iguana, enterrados no chão. Ele é tão confiante do posicionamento dele que ele, se a gente não apertar e tirar ele tranquilinho daqui, ele vai acreditar que ele está... Já apareceu, já denunciou. Ok, 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 pronto. Passou, passou, passou. Está tudo bem, está tudo bem. Bonito, né, o lagarto? Diferente. Assim como a iguana é um bicho que é arborícola, a gente percebe pela estrutura dos dedos, são feitos para escalar árvores. Ou seja, mais um cara que... Mais um cara não. Mais um mai, porque aqui se diz na Costa Rica mai, que depende da floresta em pé. Esse maia aqui ocorre desde o México até a Colômbia. E quando ele encontra um predador ou uma ameaça, ele costuma inchar, abrir a boca e, eventualmente, morder muito. Tem o pessoal aqui da região, os agricultores, acham, inclusive, que ele é um animal peçonhento, porque ele tem muita atitude. Eu acho esse bicho bem tranquilo. Se você trabalha com ele dessa maneira suave, ele fica desse jeito, ó. Muito tranquilo. É, vai lá. Quase não dá para perceber um bicho desse na floresta. A gente percebe porque a gente caminha com guias, enfim, que estão acostumados aqui a identificar esses animais e mudanças na floresta e são eles que apontam. Você nunca ia perceber um cara desse aqui, desse jeito, num galho, nunca. Tem que bater o olho em cima mesmo. Olha a língua, cara, desse bicho, cara. Diferente de outros lagartos, os iguanídeos, eles não têm a língua bífida. Eles têm uma língua grossa, parece de gente mesmo. Uma língua grossa. E esses são os maiores lagartos que ocorrem nas Américas. Podem chegar a dois metros de comprimento. Essas cristas que eles têm no dorso, segundo alguns estudos, se conhecem muito pouco, né? Mas tem a ver com termorregulação. Lagartos têm que termorregular. Eles precisam do sol para desenvolver, conseguir metabolizar os alimentos. Olha, olha, esse comportamento é legal. Dois machos, quando se encontram, olha lá. Olha, 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 como enche o saco gular. Olha só. É isso mesmo. De lado, eles usam a cauda, usam mordidas vigorosas. Tem uma mordida vigorosa esse bicho. É muito forte. Ó, botou outro para correr. O cara mais laranjado é o mais macho do pedaço aqui. Parece um dinossauro, cara. Nós estamos ao lado, nós estamos em uma estrada, por isso tem tanto caminhão passando, que fica do lado de um restaurante chamado Restaurante das Iguanas. Esse é um restaurante que eu já vim aqui há... acho que 12 anos atrás. É sensação do pedaço. Justamente por causa das iguanas, os turistas adoram vir aqui. Só que tem medo, né? E tem razão ter medo. Eu... Iguanas são lagartos muito fortes e imprevisíveis. Aparentemente estão bem, estão acostumados com gente. E, de repente... Você leva uma mordida e não sabe onde. Uma mordida desse bicho dói muito. Eu já levei na cara, inclusive. Além da mordida potente, esse cara se defende com a cauda. Deixa eu ver a língua. Põe a língua para fora. Põe a língua para fora. Ah, vem quem me interessa ali, ó. O gigante. O rei do pedaço. O cara que domina todas as outras iguanas. Põe a língua para fora. Senhoras e senhores, eu queria dizer que eu sou o rei dos iguanas. Eu não confio nada nesses bichos, cara. Nada. A vontade já. Isso é brother, velho. Brother. Com brother é assim que a gente se relaciona, cara. Come, meu filho. Come. Come. Você precisa crescer para ficar forte, para poder dominar o pedaço. É isso. iguanas põe os seus ovos enterrando. Deixa de ser ladrão. Iguanas põe os seus ovos cavando um buraco e deixando os ovos à própria sorte. Normalmente, depois de dois meses de incubação, nesse forno que é a Costa Rica, esse meu amiguinho, José Valdo, macho dominante, ele quer, ele, espalhar a sua genética, os seus genes por aqui. José Valdo quer dar o sobrenome dele a todas as iguanas que nascem nesse território, apesar de ele não cuidar nada, não tem nenhum cuidado parental. São bichos de hábito diurno e completamente arborícolas, completamente adaptados à situação. Ou seja, mais um animal que depende completamente das árvores para poder sobreviver. Lá ele vai buscar frutos, lá ele vai buscar folhas. Acabou já? Acabou a faminha? Vai, 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 vai bonitinho, vai. Olha que cauda longa. A cauda desse animal corresponde a dois terços do comprimento total. E essa cauda inteira, está inteira, porque às vezes fica partida, que nem aquela ali, porque acontece, né? Predadores e tal, e eles regeneram. Esse, por exemplo, esse cara aqui está com a cauda regenerada. Vamos olhar. Está vendo a ponta da cauda? A ponta dessa cauda aqui está regenerada. Algum predador agarrou ele pela cauda, ele solta a cauda, a cauda fica mexendo e atrai a tensão do predador e o bicho sai com vida dessa situação. Perde um pedaço da cauda que acaba se regenerando. Assim se faz. E hoje foi nossa lição com iguanas costarricenses. Eu nunca vi iguanas tão grandes na minha vida em todas as minhas viagens como eu vi aqui na Costa Rica. Os bichos na Costa Rica são gigantescos, cara. Passam, o bicho chega realmente a dois metros. É a literatura da ponta da cauda até a ponta do fucinho. Sensacional, cara. Pura vida. Bora. Ok, meu. Nós estamos num hotel maravilhoso, aliás, com o apoio do ICT, que é o Instituto Costa Ricense de Turismo, que nos apoiou em 30 dias de trabalho aqui na Costa Rica. Muito obrigado. Colocou a gente em bons hotéis, cuidou do transporte, alimentação. Bom, um dos caras que a gente encontrou nessa viagem é esse cara aqui. Nome científico difícil. Tecadactylus Rapicaldata. Não fui eu que encontrei, foi esse cara que está aqui. Vem cá, vem cá você. Não, pessoal, você não está querendo aumentar a tua base do YouTube e tal? Eu queria que vocês curtissem... Não quero. Não. Eu não tenho. Você tem sim. Não, não. Você tem e você está querendo chegar lá também. Porque você quer se livrar do emprego, cara. Eu sei disso. Olha para mim. Você está olhando para mim? Estou. Fala a verdade. Se você pudesse se livrar de mim, você não iria se livrar de mim? Não. Ele não tem coragem, mas a verdade é essa. Tchau. E esse cara... Não, não, não. Não vai embora, não. Vou cassar um bicho ali. É o que ele tem feito. Ultimamente ele tem ajudado muito, porque o Adriano é um cara que... Ele é incansável. Pensa numa lagartixa que pode chegar a mais de 10 centímetros só de corpo, cara. E essa aqui está bem gordinha. Esse aqui é um macho. Observa os olhos. Apesar de olhos lindos, esse bicho não tem... Não tem... Como se chama? Pálpebra. Boa, obrigado. Não tem pálpebra. Isso significa que ele não consegue limpar o olho. Sabe como ele limpa o olho? Você sabe? Hã? Você não ia buscar bicho? Vem cá, vem cá, vem cá na luz. Chega aqui na luz. Não, você é um cara legal. Eu quero que você progrida, cara. Além desses olhos incríveis, e como ele não tem pálpebra, sabe o que ele faz para limpar o olho? Você sabe? Mostra. Você não consegue alcançar a língua no olho? Não. Mas ele consegue. Eu consigo alcançar o seu. Sério? Você é nojento, cara. Alcança então. Deixa eu ver. Mostra. Outra coisa que esse bicho tem, toda a energia desse animal, fica aqui para eu te explicar um pouco de algumas coisas interessantes. É verdade. Mire, mire. A energia desse cara está nessa cauda aqui. Essa gordurinha que ele tem na cauda é a reserva energética dele. Só que a cauda é extremamente sensível. Você agarra a cauda, um predador agarra a cauda, ele solta a cauda. É isso que ele faz. E o que ele tem de mais legal são essas mãozinhas e pezinhos, cara. Vamos tentar colocar no vidro? O que você acha? Uma boa ideia? Legal. Para a gente enxergar. Essa também. Vai escorregar. Essa é a prova maior que não são adesivos. Não é por sucção, igual a uma perereca. São microcerdas que fazem que ele consiga ficar ao contrário, ao contrário, 100% ao contrário, sustentando o próprio peso. Mas não são adesivos. Não são... Não é por sucção. São microcerdas que funcionam com energia estática. Por isso que ele não fica aqui, olha. Esse cara coloca apenas um ovo, um único ovo, essa lagartixa. E é um grande predador. A gente olha para as lagartixas, tem muita gente que tem medo e nojo de lagartixa. Não sei por quê, para falar a verdade, mas esse é um pequeno, grande predador, cara. Que fofinho esse bicho com essa lingona grossa assim, desse jeito, é... É desse jeito. Bem bonitinha, bonitinha. Vai, 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 vai. Vai caçar. É um grande predador, cara. Um grande predador. Não. Ok. É um pequeno predador. Ah, faltou uma coisa a falar. Posso falar agora? Essa é uma das maiores, se não a maior, lagartixa da Costa Rica. Para Richard Rasmussen, toda a viagem à África é memorável. Olha só como o bicho se posiciona, cara. Embarque com ele nesta aventura por um dos continentes mais exuberantes do planeta. Ah, era tudo que eu queria. África Animal, com Richard Rasmussen. Novo episódio, 10h30 da noite, na quinta-feira do National Geographic.